Olha menina, 19 bezerra aí Tudo com genética pra leite aí, viu? Bezerra com muita qualidade As mães tudo fazendo 25, 28, 30 quilos de leite ao dia aí, ó Bezerra bem Bem novinha aí, com cada um a pé de uva A coisa mais linda do mundo Tudo com medeira aí, comendo no coxa aí, ó Na silagem, viu? 19 19 por causa Fazer uma vacada com qualidade Cuida, cuida Olha Vê só Bezerrada top Coisa com origem, ó Olha o uva dessa bezerra Olha os peitos, parece uns dedos Quatro bicos dos peitos, bem pretinho Agora é boa Os buchinhos tudo com os buchinhos cheios Bezerrada sadeia, bezerrada boa Se quiser fazer uma vacaria com qualidade de origem, eu tenho, viu? Cuida, cuida 19, 19 Pra encontrar num lotinho só assim Já não é tão fácil, beleza? Ô gado bom, menino Ô gado Gado lindo Ô, 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 ô Ô bezerra boa Isso tem tudo com as racas boas, menino Ó Girolanda e a Holandesa, viu? Eu tenho As duas aqui, ó Só que Girolanda com Uma origem aí, ó Essas outras Tais holandesazinhas aqui, ó Agora tudo viciadinha assim na ração, viu? Tanto na ração como no pasto Pra quem quiser comprar uma bezerrada com qualidade, eu tenho Deixa eu mostrar aqui de perto Ô gado bom, menino Aqui quer fazer uma vacada aqui Que gosta de De gado de leite Eu tenho com qualidade Tem uma boiada aí, os nelores pintados E tem Tem uma bezerrada Tudo viciadinha no coxo, deixa ele tá aí, ó Tudo se alimentando bem, viu? Ó os buchinhos, ó Tudo medicado aí, ó Ô gado bom, menino Gado com qualidade Dezenóis, ó O jeito que é um é a outra, viu? Aqui não tem história de dizer Não, essa não come no coxo, não Tudo é Comedeira desse jeito aí Beleza? Ó essa bezerra preta Ô bezerra Agora é um top, bezerra Os quatro bicos do peito pretinho, ó A bezerrada com qualidade Com qualidade É pequena, não são grandes não Agora é boa É boa e tem genética, viu? E eu acredito que Vai dar continuidade aí A linhagem das mães E que bezerrada boa, é? Os peitos separados um do outro A maioria delas com o biquinho dos peitos Quase tudo preto Vê só, ó Ô gato com linhagem Qualidade Ui, menino Que é sem enfeitar negócio Vê só Precisa enfeitar negócio Pra vender um gado desse, não Ó, os biquinhos dos peitos Tudo preto A maioria, viu? O cara que quer fazer Com um gado com qualidade Genética Que eu tenho Elas são tão do jeito Que não deixa nem os boi Comer direito, ó Tá junto de boi E tem os dois pintados Ó, dois pintados O pintado de preto E o pintado de vermelho Aí, ó Valeu, pintado Que é pro povo lhe ver Sua qualidade Sua genética Eu gosto de comprar gado bom, menino Eu gosto de comprar um gadinho bom Um gadinho com qualidade Ô, bezerrada, menino Agora é diferente, viu? Tudo ensadinho Não tem nenhuma doente aí, não Não, essa é doente Não, a doença aqui Era fome Aqui o cara botar Na roça boa Quando for dois anos aí Abaixo de Deus É um lucro Um lucro que o cara não imagina É lucro absurdo, viu? Aí o cara fica falando Em botar dinheiro em poupança Não sei o que Empregue num gado desse aqui Abaixo de Deus E dede comer Quando for com dois anos O cara vai ver o lucro Que o cara tem Tem resultado Cerrada boa Boa, boa Com qualidade Tá faltando é coxa Pra botar de comer Pra elas, viu? É isso aí, galera Quem interessa O gado aí Tem 19, viu? 19, bezerra Número 87 DDD 999375861 Falar com o Romildo Romildo de Itabira, Pernambuco Nos conhece como Romildo do Capim Açú Vendo Capim Açú Vendo Capim Bufel também E vendo gado Todas as quarta-feiras No curral do gado de Itabira Beleza? Se quiser entrar em contato aí Pode chamar no WhatsApp aí Que a gente troca ideia E dá certo Com fé em Jesus E se não der É um amigo que a vida nos propõe, né? Vamos trocando ideia Pra ver o que é que dá É um gato com qualidade Qualidade genética